Convidado especial Muito barulho para a lua Larissa Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem você amar Desse jeito eu tô me enxerga Mas Larissa Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem você amar Desse jeito eu tô me enxerga Me enxerga, me enxerga Vai, vai, bota pra sentar Me pega aqui pra onde? Misteriosa ela vem De um jeito diferente Ela não conhece o bonde Mas já quer ficar com a gente Ela rebolou Me olhou e tocou na minha ferida Endereço da minha cama Uma passagem só de vida E Larissa Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem você amar Desse jeito eu tô me enxerga E Larissa Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem você amar Desse jeito eu tô me enxerga Desse jeito eu tô me enxerga Desse jeito eu tô me enxerga Então vem Vai, 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 bota pra sentar Pará de caô, Luan Muito barulho Música nova do Luan Música nova do Luan Ok, ok, ok Cara, eu não acreditava Só que dessa vez eu vi Ela usou a cadeira Sentou em cima de mim Você me falou uma coisa Que seu compadre não nego Isso bug eu não peguei Imagina se eu tivesse pegue Graças a Deus que eu não peguei O que será de mim? Eu não sei não Do pouco que eu vi Eu reparei E ela faz um meio parecido com Hipnose Até os fortes de mente Começa a bater neurose Eu disse Hipnose Até os fortes de mente Começa a bater neurose Eu disse Hipnose Até os fortes de mente Começa a bater neurose Hipnose E até os fortes de mente Começa a bater neurose E graças a Deus que eu não peguei O que será de mim? Eu não sei não Do pouco que eu vi Eu reparei Que ela faz um bag Parecido com E abra o nosso E abra o nosso Hipnose Hipnose Até os fortes de mente Começa a bater neurose Mano Hipnose Até os fortes de mente Começa a bater neurose Mano Hipnose Você só quer muito porque E aí Falaram que não é virar Sem Deus Yeah Que é isso? Que listro Olha como é que eu tô Destruído Tu rasgou a calça, né? Rasguei Esplanou logo Meu parceiro e Larissa Fui, 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 fui Essa aqui eu fiz especialmente pra live Essa é a remix É a remix Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto, bota no meu dom Eu era Tim Piau Que fogo nos assista, eu sei que é bom Gente, sou sumida por essa erva Não tem roupa de gruta, é só pedra O que tem no meu palco, eu se nunca te cega Eu queria sentir ainda porra do inveja Tô em tranco Sentir de tudo A grana eu faço Não é logo esperando por mim Ei, me conto de tal no meu nome Mirei pro lado, o inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibre doce, é só foda de ama Deve ser porque eu tô com o culo Eu amo meus caras, não amo mais ela Seu cabido, salve mano, velho Tudo azul Bala na mente Douro no pente Sou timbário Sou imaginário Te ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no par Um, dois, três Entra – entrar – dentro Atentra – dentro Atentra – dentro Atentra – dentro Se não tiver O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na parada, tá sentando chapada Representa novinha, dando aquela que caga Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de base Vou sentando pros amigos, eu tô crazy, loucona de base Vou sentando pros amigos, que ganho pros aliados 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 Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa O reto tudo as poderosa Não tem perreco, não tem fofoca Se tiver mulher, eu vou embora Toma, 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 toma Ai, delícia É o seu momento Toma Hoje é dia de baile Tô naquele pique Cabelinho na régua Camisa de time Então brota no barraco Que hoje tu vai sentar firme Brota, brota, que hoje tem Foi aqui na turma O putaria rola firme Novinha bate, bumbum Vem quem vai domingo comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me engano Que o famoso Degustafone Bebida, cavalo, branco E lá no final do ano Enrivoada, corte, perversa Só fita de pé Só que vai indicar Fui cheio na minha Fui na linha O cinco, sete O cinco, sete O cinco, sete Que me peca, me peca Fui no veneno O cabelo na régua E com a camisa do Degustafone Tá bonitão Já na cala, na facinha Eu senti a paixão Hoje eu quero editar na linha E com o pão da mão Então tá lindão Tô quita de, tô quita de Pensa que vai indicar Tô quita de, tô quita de Pensa, pensa, pensa Tô quita de, tô quita de Pensa que vai indicar Tô quita de, tô quita de Pensa que vai indicar É que aqui na turma É que é disso que eu gosto E é disso que eu me entendo Que o famoso Degustafone Bebida, cavalo, branco E lá no fim O ande que voada Com as perversas Só fica de, tô quita de Pensa que vai indicar Fui cheio na minha Fui na linha O cinco, sete O cinco, sete O cinco, sete Que me peca, me peca Fui no veneno O cabelo na régua E com a camisa do Degustafone Tá bonitão Já na cala, na facinha Eu senti a paixão Hoje eu quero editar na linha E com a camisa do Degustafone Não dá nem não Tosquita de, dosquita de Pensa que vai indicar Tosquita de, dosquita de Pensa, pensa, pensa Tosquita de, dosquita de Pensa que vai indicar Tosquita de, dosquita de Pensa, pensa, pensa Pensa, penta, pinta, 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 pinta Ela gosta de adrenalina, vai pra OMD nessa língua Joga o monte nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina, vai pra OMD nessa língua Me agulha no copo de lim, essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim, essa sorraba me lembra quem Maquina e saia do trimbala, se eu tô sem freio, quero ver quem para Disse pra essa amiga que eu sou um mala, elegante sem ter traje de gala Sei que ela me quer e não perde, se os amigos tá na sede Me liga pra sair da vete, mas eu não caio nesse macete Eu sou pura, louca mesmo, do Paraná, está fodendo Brota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga o rote nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina, vai pra OMD nessa língua Joga o rote nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina, vai pra OMD nessa língua Soulja, boy, what's up? I got this new dance, y'all call the soulja, boy Just gotta punch, then crank back three times from left to right Soulja, boy, I'm in it Why me crank it, why me roll Why me crank that soulja, boy, that's superman now Now why me crank that soulja, boy, that's superman now Now why me crank that soulja, boy, you Crack that soulja, boy, that was You, 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 you... Why? Por que? Por que? Pode não! Pode não!